Era um mês como outro qualquer, quando ouvia o silêncio falar. Era um tempo em que a felicidade morava em casa de morte de canela. Resenhando caminhos na vida, sem saber onde ia chegar, dizia muito ou poucas palavras, eu vivia buscando acertar. Pensava sobre as pessoas, no que elas não tinham escapado. Desde então, vi que apenas são o que elas conseguem sair. Meu coração hoje bate mais forte, na caixa só falta escapar. Quando a distância me faz sentir, tanta saudade me brata um pouco. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.